Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, a sua casa Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Colégio Esmeraldas, onde o amor é fundamental Edifício Center 4, atendendo as necessidades do mercado corporativo Tecno Plus, do seu jeito, onde você estiver Mimos Presentes, seu presente está aqui Alegro Kids, agir de sua festa e nós garantimos a diversão WIDO Logos, aqui você investe menos e recebe mais MEG Eletronics, protegendo suas conquistas Empresa especializada na prestação de serviços na área da construção civil Traz qualidade e segurança nos trabalhos realizados O Visão de Mercado esteve em Garça e traz essa novidade A confiança e credibilidade que surgem com o passar dos anos Solidificou o trabalho do pintor Anderson França Há 15 anos no mercado em Garça e com visão empreendedora Ao lado de Fabrício Guimarães, aposta em uma ideia inovadora Completo serviço de assessoria na área de construção civil Eu vi a necessidade de estar sistematizando melhor isso E estar fazendo um melhor aproveitamento da mão de obra Então foi o momento que veio a ideia Dando esse suporte para aquele meu cliente Onde eu indicava um pintor, um pedreiro Então a gente organizar melhor isso, centralizar num escritório isso E atender de forma melhor, diferenciada o meu cliente Nós conversamos, a gente achou interessante Identificar a necessidade que a população de Garça precisava E identificamos essa prestação de serviços que poderíamos dar a eles Por falta dessa redução de tempo que as pessoas têm Pelo seu exercício laboral, que ocupa muito o seu tempo Então esse foi o objetivo, é estar atendendo as suas necessidades Através do nosso serviço, do nosso compromisso, da nossa integridade Porque muitas pessoas, pessoal de fora principalmente Da capital, que tem os seus imóveis aqui na cidade Não pode ter esse acompanhamento Então essa é a nossa responsabilidade De estar assumindo e estar acompanhando a obra do início até o final Pode estar aí no escritório, no nosso ambiente A gente tem alguns simuladores de ambiente Para que ele possa ver o antes e o depois E aproveitar a tecnologia que tem no mercado Para poder estar apresentando isso para o meu cliente E estar diferenciando dos demais Porque na verdade hoje a tecnologia tem sido avançada E você não pode ficar para trás Através desse serviço, os profissionais da empresa Juntamente com parceiros do setor Prestam uma assessoria na medida certa para quem está construindo Deseja reformar ou fazer manutenção predial A empresa tem um cadastro de profissionais O que garante a qualidade e agilidade nos trabalhos Na verdade nós trabalhamos hoje com uma equipe integralizada oficial Com cinco funcionários E que já trabalham com a gente já de uma forma oficial Mas nós trabalhamos com uma forma também A segunda opção de cadastramento Então nós cadastramos profissionais na área de pintura A parte dessa área de construção civil Para estar numa necessidade, uma eventual necessidade Estar chamando eles para estar trabalhando com a gente também Além desses profissionais da construção civil Pintores, pedreiros Há também engenheiros e arquitetos que fazem parte desse grupo Isso, na verdade eles trabalham A gente trabalha de uma forma parceria Então sempre quando possível A gente precisa do companheirismo E também da mão de obra deles Nós chamamos para trabalhar de uma forma parceira mesmo A parceria surge após A gente atender o cliente Finalizar um projeto E geralmente não se tem a mão de obra Ou se pede indicação, muita indicação E a gente para não indicar vários profissionais E hoje é a tendência do mercado Existem as construtoras E no caso eles para estar atendendo esse público E estar diminuindo os problemas em obra Atraso Todo problema que gera para o cliente Durante o percurso da obra Quando se fala em construção ou reformas A pessoa logo imagina que terá problemas à frente E é aí que surge a necessidade De ter uma empresa especializada A vantagem que a gente se encontra Contratando em empresa o Grupo França Foi que a gente não tem problema nenhum com o profissional Porque são uma firma indônia Que a gente já trabalhava com ele há algum tempo Depois que ele abriu o Grupo França Se tornou mais fácil Os profissionais que executam o serviço para a gente Que a gente não encontra dificuldade Em ser executado o trabalho Porque além de ter os profissionais Tem acompanhamento da empresa Que é o Grupo França Sendo o proprietário O dono da empresa E vem acompanhar os serviços profissionais Então se torna tudo mais fácil Como vocês estão vendo aí O serviço executado pela pintura do prédio Então se tornou tudo mais fácil Porque você tem uma empresa Com quem reclamar se um dia for correr alguma coisa Aqui na verdade é uma parceria Com a nossa arquiteta E decoradora Ela tem essa parceria com a gente E aqui nós começamos Na verdade zerou tudo Aqui ela sentou com a nossa cliente E viu o que ela queria Prazer tudo novo realmente Pra esse apartamento, pra esse local Então aqui foi trabalhado A parte da pintura A parte de gesso A parte de verniz Portas, piso E a Maria Helena Ela tem feito esse trabalho maravilhoso Aqui na parte da decoração de móveis Dando realmente esse assessorismo Acompanhamento em viagens Onde é o melhor local pra se comprar Quais são os melhores produtos Aqui a gente tem feito junto isso em parceria O pintor Wander Pereira É parceiro do grupo Pra ele é importante ter acesso aos trabalhos E acima de tudo Ser acompanhado de perto Durante toda a execução do projeto O diferencial é a qualidade E do princípio ao fim Não tem sujeira Não tem... E o acabamento é tudo... É um acabamento especial Um acabamento perfeito No trabalho A tecnologia também é grande aliada Nesse segmento Na verdade eu tenho o iPad Que é uma ferramenta nova também no mercado E alguns aplicativos Que você pode estar colocando a cor De acordo com a necessidade do seu cliente A vontade, o gosto O bom gosto dele Através de alguns estudos Chineses E mais algumas outras coisas Que temos também Em relação a decoração Em relação ao que ficaria bom Pra esse meu cliente Varejo Conheça profissionais Que venceram dentro do comércio A seguir Entrei aqui na Casa Sol Como ajudante do motorista Ajudando a descarregar caminhão Visão de mercado com Rogério Cabral Apoio Garcia Flores e Decorações MM Centro de Embelezamento Automotivo Ruberley Rocha Contábil Tecnoprint Tecnologia em recargas Quality Hotel São Vale O que você precisa no lugar que você quer Salão de beleza e estética Marla do Quine Música